Hoje estamos de volta no PK-XD e hoje NASA veio comprar o primeiro veículo dele. Eu não sei se ele veio comprar uma bicicleta ou um skate e eu vou comprar um avião dessa nova atualização de férias. E ela tá muito legal, né NASA? Isso, vamos descer? A gente começou o vídeo bem dessa Acha Lodge. E gente, essa atualização tá muito legal. Você desceu no tobogã? Eu também vou descer então. Então, gente, essa atualização chegou bem divertida. Chegou com gosto pra tudo. Quem gosta de acampamento, tem acampamento. Quem é praiano, tem várias coisas legais na praia. E agora, você gosta do tubar água? Deixa eu mostrar a sua bicicleta pra te comprar a minha bicicleta que eu tô ansioso. Você quer comprar muito sua bicicleta? NASA, eu vou te dar uma artigo. Eu tenho uma bicicleta que é muito linda. Que eu já vi uma amiga minha com ela. Tá bom, NASA? Minha bicicleta é bem bonita. Ela tem um rastro colorido. Espera, espera. Tu pulou ou foi? Eu que te derrubei. Acho que eu pulei. Ah, mas você pulou sem querer então, né? Tá. Bora agora. A gente tá perto da concessionária, gente. É bem ali. Então, gente. Já vou aproveitando pra deixar o like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho. Cadê que eu vou usar aqui? É aqui. É aqui a loja? É, é aqui a loja. Talvez você quiser, você pode pintar. Eu vou comprar um avião, galera. NASA não vai comprar sozinho, não. E esse avião é por gema. E, gente, eu já vou avisando. Esse avião não dá pra duas pessoas ir junto. Mas eu vou comprar, né, galera? NASA, esse avião é um avião, é bem legal. Posso comprar, NASA? Com certeza. Um, dois, três, e... Já! Comprei. Comprei agora. Ele é bem bonitinho, galera. Comprei na bike. Comprou? Como você comprou? Pega aí pra eu ver. Vamos lá fora. Lá fora? Eu também vou pegar no avião lá fora. Porque eu quero ver como que ele é. Você tá vendo o carro? É, NASA. Tá, gente. Porque NASA já comprou a bicicleta dele. Ele até aproveitou pra pintar de azul, né, NASA? E agora a gente vai ver meu avião. Olha, gente, como ele é legal. Você é uma pessoa? É, você vai... É uma pessoa. Vê se você consegue subir. Dá pra ser macetinha ou não? Deixa eu ver. É, eu acho que não. Não tem como não, eu acho. Eu acho que não tem como. Eu acho que eu sou de um mesmo. Mas eu sei que essa bicicleta aí é de dois que eu tenho ela. Só que ela tá com outra cor porque eu pintei ela de flame. Deixa eu subir na sua bicicleta. NASA, você vai guardar a bicicleta? Vou. Cadê o avião? É, vou pegar. Você quer ver se dá pra eu subir, né? Ganhei oito novos likes. Não, like não. Isso daí é pontos. Eu já tô com dezenove pontos. Falta só um pontinho pra eu... Eu não consigo subir no avião. Então não tem como. Eu tenho que comprar um avião pra mim. Você tem dinheiro? Se você tiver dinheiro, tudo bem. Se você não tiver, já não tenho. Vamos dar uma volta comigo de baixa? Bora. Então, gente, a gente vai dar uma voltinha. Ô, NASA, sabe o que você viu? Dá pra ir pro sol e pra lua? Vê no sol, então. Tá, gente. A gente tá subindo lá no sol. Não, no sol não. Na lua que a gente tá de noite. Eu posso... É que esse lugar é tão bonito que, gente, parece até que tá de dia. Esse porra do sol. Olha, gente. A gente vai bem na lua. Eu já fui na lua uma vez, só que era em outra atualização, gente. Então, gente, a gente tá bem longe ainda da lua. A gente tá mais perto, mas não tá totalmente perto. Gente, esse avião é muito fofinho, né? Eu adorei. A gente tá quase na lua. Ih, gente, tô quase chegando. NASA, quando você tiver bem, bastante gemas, que tal você comprar esse avião? Porque eu dou muito esse avião. É, porque dá pra subir na lua. Vou te guardar agora ele. Olha, gente, é bem legal. Então, gente, hoje eu vou dar um alogue pros meus inscritos. É, vai, Davi. Então, gente, é bem divertido esse atualização. Mas agora eu vou dar um alogue, gente. É, então, gente, a gente vai descer agora. Porque a NASA tá me chamando pra andar de 50 mais ele, né, NASA? E logo? Eu tô indo, porque a lua é muito longe da terra. Gente, é bem divertido não descendo esse aviãozinho. Eles fazem um barulhinho bem... De avião. Não sei. É bem bubão esse barulhinho. Eu não sei porquê. Gostei. Eu tô chegando. Tem um pedaquedas? Não. Você cai e cai. Cai em pé. Você cai que nem um gato. Cai de pé. Eu tô descendo. A gente tá com você a descer. NASA, você vê que você é o meu primeiro avião? Desci. Oi? Desci. Você vê que você é o meu primeiro avião? Eu não tinha nenhum ainda. Isso é muito legal. Essa é a minha primeira bike. É, eu já tenho... Deixa eu ver o que as bikes eu tenho. Eu tenho duas bikes, duas motos, dois monociclos e dois skates. Ixi. Não tem problema, não. Mas, às vezes, quando você cai, um amigo cai sem estar na moto. Isso já aconteceu uma vez comigo. NASA, onde que você vai me levar? NASA, eu posso conhecer essa casa? Pode. Eu nem lembro como é que é sua casa. Faz tanto tempo que eu não vou lá. Ai, eu falei, Snicker. Eu juro que eu não quis. Eu vou de aviãozinho. Você vê que tem como eu entrar de... Você vai entrar de bicicleta na sua casa. Isso é mesmo. Eu vou pegar o meu avião, posso? Deixa eu ver como que o seu avião cabe nessa casa. Deixa eu ver. Não é que ele cabe mesmo? Eu tenho essa casa. NASA, eu já vi, mas ele cabe nessa casa. Gente, NASA, ele ainda não terminou de reformar a casa dele, né, NASA? Não. Ele ainda está reformando. Ele já fez, pelo menos, uma cozinha. Isso tem que parecer uma salinha, né, NASA? Porque reformou. É, foi o que reformei para ele, né, gente? Porque NASA, ele... Foi o que reformou. Eu contratei você como um arquiteto. Quê? Você foi minha arquiteta. Ah, tá. Eu fiz esse aqui, o quartinho de NASA, gente. Bem bonitinho. Eu coloquei aqui uma madeira azul. Parece quatro vocês pegando. Aparece para mim também. Eu tenho esse sapatinho. Tá, eu vou colocar esse sapatinho. Tá bom, NASA? Eu vou colocar. Precisa de um sapato e de uma luva. Bem bonitinho esse conjunto. Eu tenho. Pega aqui a luva. Cadê, gente? Eu estou tampando a luva que às vezes eu já até me perco. De tanto que eu tenho, eu já até me perco, gente. Então, gente, eu também comprei novos pacotes nessa atualização. Que depois eu vou mostrar para vocês, né, NASA? Muito legal. Aqui, olha, esse aqui eu também tenho. E também me aparece para mim. Ele dá um pulo bem maior. Bem de um legal. Gol power up. Né, NASA? É super divertido. E, gente, também chegou esses novos itens aqui. Esse avião. Essas coisas de acampamento. Essas coisas. Essas roupinhas. Essas casas que é de outra atualização. Várias coisas legais na loja. Não tem passe. Eu pensei que ia ter. Eu pensei que ia ter, mas não tem. Eu pensei que ia ter só porque é da xalote que a gente viu ali, NASA. Só por isso que eu pensei que ia ter. Então, gente, eu não estava falando para a gente ir lá para fora. Então, bora, né, minha gente? Tem um jogo novo? É... Tem um jogo novo. Tem um novo de minigame. Eu vou ir de aviãozinho. Gente, eu estou tão animada que eu comprei um avião. Mas agora eu só estou andando de aviãozinho. Você pegou sua bike? Ou estou aí na pé? Bike. É, porque... Vamos. Acelera, sabei que acelera também. Nossa. Sabi que faz várias coisas. Acelera, dá, abre as perninhas. A gente tem um lado errado. Não é para esse lado, não. É para o outro lado. Vem nada. Só que a gente vai ter que tirar o veículo para entrar. Cadê tu? E você vê um grande de quem é? Sou eu! Não, o Léo. Pega a XD. Ah, não sei. Não é de ninguém. É do próprio jogo. Eu acho. Aqui, eu vou tirar meu avião. Cadê tu? Tu já passou? Não é aí, não. É na ilha de casa, de nada. Vem aqui. Gente, eu vou entrar. O que é essa? É a ilha de casas. Nada, eu vou sentar aí. E você entrar depois? Tá, gente, aqui. Esse portal aqui. Então, a gente vai ter um novo minigame. Ele é super divertido. E você tem que ir. E você tem que fazer vários pontos com esse avião. Parece também uma nave. Você tem que ir nesses arcos, gente. E o porro do sol conclui muito de 5. Né, Nasa? O de 15. O de 15? O de 15 é o que mais vale, sabia? O de 15 e o de 10. O de 5 é o que menos vale. Já tô com 35 pontos. E você? 30. Eu já tô com 47. Eu tô nessa frente. Nasa, eu tô muito boa. Eu já joguei esse menino. Ele é super divertido. Gente, se der tempo de mostrar as roupinhas que eu consegui nesse vídeo, que eu comprei, na verdade, de praia. Elas são muito fofas. Mas se você comprar, você ganha o look de menina e de menino. Já tô com 103, Nasa. Como é que eu sou? Já tô com 114,3, eu acho. O tempo tá acabando, Nasa. Tô achando que eu vou ficar em primeiro. Também. Ai. Eu não tenho tempo de pegar mais nenhum. Você caiu? Ih, você vai cair na E fora. Você caiu fora. Você vai ter que voltar. Ah, coitado, gente. Então, gente, hoje eu vou me despedir. Eu tenho primeiro. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O que é o terceiro? O que é o terceiro? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau, tchau. Beijo.